Quem manda nessa cidade sou eu, o dono dessa cidade é eu Quem manda nessa cidade sou eu, o dono dessa cidade é eu As florenta fiel, branco e azul do céu, é a mais linda, docida No norte do Brasil, torcida nota no, nossa camisa, a mais bonita Oh, 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 torcida bicolor, oh, 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 vai sendo com amor Oh, 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 torcida bicolor, oh, 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 vai sendo com amor Quem manda nessa cidade sou eu, o dono dessa cidade, é eu Quem manda nessa cidade sou eu, o dono dessa cidade, é eu As florentas fiel, branco e azul do céu, é a mais linda, torcida No norte do Brasil, torcida Notamil, nossa camisa, a mais bonita Torcida Bicolor, vai santo com amor, torcida Bicolor, vai santo com amor Quem manda nessa cidade sou eu, o dono dessa cidade, é eu Quem manda nessa cidade sou eu, o dono dessa cidade, é eu As florentas fiel, branco e azul do céu, é a mais linda, torcida No norte do Brasil, torcida Notamil, nossa camisa, a mais bonita Torcida Bicolor, vai santo com amor Torcida Bicolor, vai santo com amor E aí torcida Bicolor, aqui é o MCL, tá ligado? E eu não quero ver ninguém calado, porque se ficar calado e paradão Vai levar o empurrão Já rolou o tá ligado e eu já fiquei bolado Torcida Bicolor, faz tremer todo o estádio Pra quem não agitar, eu arrumei a solução Se tu ficar calado, vai levar o empurrão Pula, sai do chão Pula, sai do chão Quem não agitar, vai levar o empurrão Pula, sai do chão Pula, sai do chão Quem não agitar, vai levar o empurrão Já rolou o tá ligado e eu já fiquei bolado Torcida Bicolor, faz tremer todo o estádio Pra quem não agitar, eu arrumei a solução Se tu ficar calado, vai levar o empurrão Já rolou o tá ligado e eu já fiquei bolado Torcida Bicolor, faz tremer todo o estádio Pra quem não agitar, eu arrumei a solução Se tu ficar calado, vai levar o empurrão Pula, sai do chão Pula, sai do chão Quem não agitar, vai levar o empurrão Pula, sai do chão Pula, sai do chão Quem não agitar, vai levar o empurrão Quem não agitar, vai levar o empurrão Pula, sai do chão Quem não agitar, vai levar o empurrão Já rolou o tá ligado e eu já fiquei bolado Torcida bicolou, faz tremer todo o estádio Pra quem não agitar, eu arrumei a solução Se tu ficar calado, vai levar o empurrão Pula, sai do chão Pula, sai do chão Quem não agitar, vai levar o empurrão Pula, sai do chão Pula, sai do chão Quem não agitar, vai levar o empurrão Já rolou o tá ligado e eu já fiquei bolado Torcida bicolou, faz tremer todo o estádio Pra quem não agitar, eu arrumei a solução Se tu ficar calado, vai levar o empurrão Já rolou o tá ligado e eu já fiquei bolado Torcida bicolou, faz tremer todo o estádio Pra quem não agitar, eu arrumei a solução Se tu ficar calado, vai levar o empurrão Pula, sai do chão Pula, sai do chão Quem não agitar, vai levar o empurrão Pula, sai do chão Pula, sai do chão Quem não agitar, vai levar o empurrão Tem quem não agitar, vai levar o empurrão Pula, sai do chão Pula, sai do chão Quem não agitar, vai levar o empurrão Vai levar o empurrão É o comando E o comando é nós E eu sou o frente, tá ligado? Pra ficar aqui pra fechar com nós O mangueirão vai balançar Quando eu mandar um recado Que a cidade é nossa Já tá tudo dominado O mangueirão vai balançar Quando eu mandar um recado Que a cidade é nossa Já tá tudo dominado A cidade é nossa Tá tudo dominado Eu sou da torcida Bicolor Eu sou da torcida Bicolor A cidade é nossa Tá tudo dominado Eu sou da torcida Bicolor Eu sou da torcida Bicolor O mangueirão vai balançar Quando eu mandar um recado Que a cidade é nossa Já tá tudo dominado O mangueirão vai balançar Quando eu mandar um recado Que a cidade é nossa Já tá tudo dominado A cidade é nossa Tá tudo dominado Eu sou da torcida Bicolor Eu sou da torcida Bicolor A cidade é nossa Tá tudo dominado Eu sou da torcida Bicolor Eu sou da torcida Bicolor Eu sou da torcida Bicolor E eu sou da torcida Bicolor A cara dele E eu sou da torcida Bicolor Já tá tudo dominado A cidade é nossa Já tá tudo dominado O Mangueirão vai balançar Quando eu mandar um recado Que a cidade é nossa Já tá tudo dominado O Mangueirão vai balançar Quando eu mandar um recado Que a cidade é nossa Já tá tudo dominado A cidade é nossa Já tá tudo dominado Eu sou da torcida bicolor Eu sou da torcida bicolor A cidade é nossa Já tá tudo dominado Eu sou da torcida bicolor Eu sou da torcida bicolor É o comando E o comando é nóis E eu sou o frente, tá ligado? Pra ficar aqui tem que fechar com nóis O mangueirão vai balançar Quando eu mandar um recado Que a cidade é nossa Já tá tudo dominado O mangueirão vai balançar Quando eu mandar um recado Que a cidade é nossa Já tá tudo dominado A cidade é nossa Já tá tudo dominado Eu sou da torcida Bicolor Eu sou da torcida Bicolor A cidade é nossa Já tá tudo dominado Eu sou da torcida Bicolor Eu sou da torcida Bicolor O mangueirão vai balançar Quando eu mandar um recado Que a cidade é nossa Já tá tudo dominado O mangueirão vai balançar Quando eu mandar um recado Que a cidade é nossa Já tá tudo dominado A cidade é nossa Já tá tudo dominado Eu sou da torcida Bicolor Eu sou da torcida Bicolor A cidade é nossa Já tá tudo dominado Eu sou da torcida Bicolor Bicolor Eu sou da torcida Bicolor A cidade é nossa 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 Já tá tudo dominado O que todos querem é calar a nossa voz Se é o que querem eu vou continuar cantando Eu não tô nem aí para o que os outros vão dizer Para o Pai Santo eu não deixarei de torcer Muitos ficam falando que eu não vou pra torcer Dizem que eu não perco e só me metem em confusão Só querem acabar com a torcida Bicolor Mas não vão conseguir Sou bicolor E todos querem ver meu fim Já querem nos calar Mas nunca vão conseguir Sou bicolor E todos querem ver meu fim Só querem nos calar Mas nunca vão conseguir Como eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Como eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você O que todos querem é calar a nossa voz Se é o que querem eu vou continuar cantando Eu não tô nem aí para o que os outros vão dizer Para o Pai Santo eu não deixarei de torcer Muitos ficam falando que eu não vou pra torcer Dizem que eu não perco e só me metem em confusão Só querem acabar com a torcida Bicolor Mas não vão conseguir Sou bicolor E todos querem ver meu fim Só querem nos calar Mas nunca vão conseguir Sou bicolor E todos querem ver meu fim Só querem nos calar Mas nunca vão conseguir Como eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Só querem nos calar a nossa voz Só querem nos calar a nossa voz Todo mundo confirmou Sente o poder Da torcida bicolor Ô 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 A maior do norte é a torcida bicolor A santo esporte clube, esse time tem moral Leoa tu parece galinha de quintal A gente é a maior, todo mundo confirmou Sente o poder da torcida bicolor A maior do norte é a 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 torcida bicolor